Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Estou aqui separando os ovos que eu colhi, para a gente fazer envio, para botar para chocar. Chocadeira terminou, pinti-os aí. Lembrando que aves, só buscando aqui em Rio das Ostras, ovos em vinho para todo o Brasil, rifa de ovos férteis rolando o ano todo, rifa da chocadeira também. Vamos lá para ver aqui na caixa, os pintinhos e também no viveiro. Pintinho, nós temos disponível gigante negro de Jess Sedosa e também GSB. Temos também GSB disponíveis para venda, já em fase de postura, cor perdiz e também a vermelha, assim como frangos também. Então, vamos dar uma olhada nesses pintinhos aí. Pensa numa chocadeira que trabalha, hein? Essa é a nossa chocadeira, Julie, da Choque Master. Esses são os ovos de Angola, que começaram o dia 1º. Vou mostrar para vocês aí o crescimento delas. Também tivemos nascimento gigante negro de Jersey, Sedosa, Orpton, Marans e também das nossas aves aqui, que a gente vai tirando, como a Meralcana, dos ovos que foram sobrando e a Aralcana, que é o que a gente está testando fertilidade. Eu uso a caixa de papelão, né, que eu pego na rua de ovos. A ração que eu uso é a Preforte, que ela tem em torno de 20% de proteína. É importante que você use uma ração acima de 18%. Se for acima de 20, melhor ainda, fase inicial. Aqui estão eles na caixinha com água fresca, já com 7 dias, já recebendo aí o vermífugo após o 10º dia, que quando eu for para o viveiro, vou mostrar para vocês. O vermífugo que eu uso é o Hipercol. Vocês podem ver como eles estão elétricos. Eu consegui tirar nessa primeira quinzena aí de setembro em torno de 43 pintinhos, né? Graças a Deus. Pintinhos vivos, fora o que a gente acaba perdendo pelo excesso de calor. Foi muito grande aí na segunda semana. Mas faz parte, né? Como a gente sempre fala, nem tudo é só glória, nem tudo é só nascimento. Aqui eles estão em serragem, né? Que eu uso, maravalha grossa. Na lâmpada alógena, sempre uso bocal de cerâmica, né? Porque essa lâmpada esquenta. Por isso que a gente usa ela. Mas se for bocal de plástico, acaba derretendo, tá bom? Então, muito cuidado. O viveiro que fica aqui na garagem é de 2 por 1, com serragem grossa também. A mesma ração, lembrando que não se pode trocar ração assim de repente, tá? Tente comprar rações com mais de 18% de proteína, no mínimo 16, mas que sejam em pacote fechado, onde você possa ver validade e a qualidade dela também. Veja que não está mofada, para que os pintinhos comam algo de qualidade. Olha aí os 43 pintinhos que nós tiramos. Já podem ver que eles estão bem mais felizes. Tem GSB também, pescoço pelado, que é o que a gente tem investido, né? Aumentando o nosso plantel. Aqui eles vão ficar até 30, 40 dias, porque eu já estou construindo a outra área, que é para aumentar o tamanho, porque eu não deixo as aves no chão ou em contato com as outras, pelo menos até os 3 a 4 meses, no mínimo. Para que elas criem imunidade. Já receberam a vacinação de Newcastle. A próxima é de boba, né? Com 21 dias. Já receberam a vermifugação com hipercol. Quando eu trouxe da caixa para cá, eu já dei um pinguinho no bico de cada um, né? Com 10 dias. Agora a próxima vermifugação é com 30 dias. Depois 60, 90, ou seja, mês a mês. Continua sendo um pinguinho no bico. Como eu troco de lugar dos viveiros conforme o nascimento, fica fácil. Mas se fosse em local permanente, eu colocaria na água 5 ml por litro. E aí funciona muito bem também. Lembrando que o hipercol que eu uso é o líquido. Compro a garrafa de 1 litro no Mercado Livre, sai 115 reais e consigo usar bem. Como aqui é a região dos lagos, o litoral está ventando, eu uso esse tapume aqui para cortar o vento, né? Então a área quente fica essa atrás do tapume. E se eles quiserem se refrescar, eles vão para a parte da porta. Porque a lâmpada fica 24 horas ligada e eles têm a liberdade de chegar para perto da lâmpada se tiver frio, né? E se chegar para o canto, se tiver já aquecidinho. Eles aqui já com 15 dias, olha aí que benção. Estão empenados, já mudando. O órbito aí bem vermelhinho, essa dozinha já com rabinho. Gigante negro de jersi, como sempre se destacando, né? A qualidade de uma ave de dupla aptidão. A meralcana branca ali no cantinho. E tome ração. O pessoal me pergunta quanto que o gás de ração aí tem 4 kg. Dá um dia. Então eu sempre deixo bem servido para eles. Isso aí dura em média 24 horas. E eu chego à noite e completo para eles. Essa aqui é o próximo ambiente onde os outros vão. Lá tem a GSB. E para cá, no lado 2, a GLC. São duas baia de GSB que eu tenho aqui embaixo. E uma de GLC. Essa baia aqui vai ficar só os franguinhos. Lá são as GLC de ovos coloridos. Que eu já coloquei cal, já passei remédio piolho. Aqui também já potei remédio piolho, cal e serragem nova. Tem essa franguinha, aqui está a ração disponível. Fica 100 kg de ração e 100 litros de água. Onde a ração eu sirvo no coxo, tá? Para que eles fiquem mais à vontade. Então todo mundo já empuleirando. Nosso trabalho às vezes se estende, né? Porque a gente não pode parar. Água fresca, água limpa, tratada. Como eu já mostrei para vocês. Muitas pessoas perguntam, falam que perdi aves. Mas o trabalho é isso aí. Limpeza, higiene, alimentação, vermifugação, vacina. E para quem tiver interesse, retire as aves aqui em Ridas Roxas. De acordo com a disponibilidade e reserva antecipada. Esse é o bebedouro que eu faço. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir.